E a gente conversa agora com a repórter Soraya Barros, que está lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida na Vila Nova e conta tudo sobre a movimentação no santuário que acontece desde as primeiras horas do dia. Ô Soraya, agora no final do dia já. Continua o movimento intenso por aí? Sígio, movimento muito intenso neste momento. A gente está na última missa que está sendo realizada ao todo ao longo do dia. Foram oito celebrações. A última que está sendo realizada por Dom Jeremias Steinmetz. Nesse momento, os fiéis estão recebendo a Eucaristia. A gente acompanha aqui santuário lotado. No momento que a gente chegou, inclusive, a gente observou que tinham pessoas do lado de fora. Aqui, inclusive, em frente ao santuário também muita gente. E como a gente pode observar aqui do lado de dentro do santuário, você pode ver que não tem espaço, né, para assentar todas as cadeiras, todos os bancos ocupados. Agora são os momentos finais dessa celebração. E daqui a pouco, logo mais, a gente tem a procissão, que será realizada também, que faz parte de toda essa celebração em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil, que será realizada, então, aqui no entorno, então, do santuário. Então, os fiéis saem em procissão. E para fechar toda essa celebração, a gente tem às oito horas da noite, então, a coroação de Nossa Senhora Aparecida, que promete, então, uma grande surpresa. A gente até tentou pegar ali um spoiler com a assessoria de comunicação, com algumas pessoas da organização, para saber o que promete, então, para essa coroação. Mas, olha, a gente não conseguiu arrancar nada, não. É surpresa, é aguardar para ver esse grande momento, que, então, finaliza essa grande celebração. E, olha, para a gente ter uma noção da grandiosidade dessa comemoração, de todas essas celebrações, que começaram logo no início da manhã, por volta das cinco horas da manhã, até o horário do almoço, a gente já tinha 25 mil pessoas passando aqui pelo santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui da Vila Nova, 25 mil pessoas, sendo que a expectativa aqui no santuário era que, ao longo do dia, passassem 30 mil. Então, para a gente ter uma noção, já passou do número da expectativa, então, que era para toda essa comemoração ao longo do dia da padroeira. E promete ser, então, uma finalização bastante bonita. Agora, para as oito horas da noite, Cid. E, olha, para as oito horas da manhã,